Fala pessoal, tudo jóia? Bom, Luiz aqui. Vamos para o nosso treino de hoje. O treino de hoje vai ser um treino de cardio. São realizados exercícios em circuitos. Oito exercícios, 40 segundos de execução de cada um deles e 15 segundos de intervalo entre os exercícios. A ideia é realizar uma volta completa e ao finalizar o último exercício, descansa mais 15 e volte nos primeiros dando um total de três rounds. Ok? A gente vai realizar uma série de alongamentos e depois vamos para os exercícios principais. Ok? Bora treinar. Corrida estática. Os avançados irão realizar um movimento mais acelerado trazendo os joelhos mais na linha da cintura. Ótimo. E os iniciantes podem realizar um movimento um pouco mais lento e não precisa trazer o joelho tão alto preservando aí as articulações. Muito bom. Mountain Climax. Avançados, as mãos posicionadas na linha dos ombros e ó, faz aquela corrida acelerada alternando os joelhos um de cada vez. Os iniciantes vão realizar o mesmo movimento com as mãos na linha dos ombros, dedos abertos só que de forma um pouco mais lenta mantendo sempre o alinhamento da coluna e alternando as pernas uma de cada vez. Afundo, cliometro. Bom, avançados, o pé de apoio à frente vamos alternar de forma explosiva cada hora um pé à frente evitando passar os joelhos da linha dos pés. Muito bom. Os iniciantes irão realizar o mesmo exercício sem o salto apoiando o pé atrás de forma alternada Muito bom. Tentando jogar os joelhos, ó bem embaixo um pouquinho mais atrás o pé Isso Perfeito. Bumper. Bom, avançados irão realizar o apoio no solo salto para trás retira as mãos do chão salta para frente toque atrás da cabeça as mãos sempre na linha dos ombros tocou retirou as mãos salta para frente e para cima muito bom Isso Os iniciantes irão realizar o mesmo movimento apoiando as mãos os pés de forma alternada atrás tire as mãos sem realizar o salto vai à frente e toque em cima da cabeça movimento mais simples sem muito impacto ótimo foi ao chão tirou as mãos também perfeito Os iniciantes irão realizar o abdominal refletindo o tronco tocando nos joelhos e voltando braços estendidos sempre toca nos joelhos e volta joelhos volta estendido ótimo Isso aí mantendo sempre o pé firme no chão Abdominal torcedote vai flexionar o tronco tocando com as mãos bem próximo dos pés joelhos estendidos braços estendidos solte o ar na subida inspirando na descida ótimo perfeito Os iniciantes quem não conseguir tocar os cotovelos vai vir com os joelhos até a metade do caminho isso de forma mais lenta tentando manter sempre também o alinhamento da coluna e a constância do cotovelho Isso aí Prancha escalador eles vão apoiar os cotovelos ao solo mantendo o alinhamento da coluna avançados tocando os joelhos os cotovelos ótimo de forma alternada cada hora para um lado isso e se antes vão realizar o movimento agachamento regular e sem o salto estendendo os dois tornozelos isso jogando o quadril para trás estende os tornozelos agacha estende perfeito sem muito impacto também agachamento com o salto realizou o agachamento regular a subida salta de forma pliométrica não precisa levantar muito sair muito do chão descendo sempre estendendo os braços isso constância no movimento perfeito os iniciantes irão realizar a flexão com os joelhos apoiados mas mantendo o mesmo movimento com os braços tocando as mãos em cima e já caindo na flexão ótimo a flexão explosiva com a linha com a linha as mãos linha dos ombros dedos abertos realiza a flexão e toca em cima flexão toca em cima isso na hora de descer já pega a flexão e realiza o movimento de forma bem explosiva bom primeiro exercício antes de começarmos toda a série vamos fazer alguns em oportunidade pés bem abertos vamos fazer o arqueiro lateral para alongar bastante os adutores vamos fazer dez reflexões cinco para cada estende bem os joelhos levanta o tronco e os braços estendidos na hora de descer show aproxima os pés vamos fazer a rotação do tronco então ó aproxime as mãos vamos girar a cabeça sempre acompanhando os braços vamos fazer mais dez giros aciona bem o tronco isso show agora vamos aproximar um pouquinho os pés colher as duas mãos no solo e fazer o deslocamento em duplo mergulho ao longo olho para cima e volta de pé pode fazer a extensão frontal do corpo vamos fazer cinco reflexões estende bem os braços pé mais três com o final rodas tem bem os braços só o joar tem que manter as pernas mais estendidas isso mais uma frente isso volta de pé show punhos fechados braços estendidos vamos fazer dez retações para frente um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez mais dez giros ao contrário traz isso vamos dar uma soltadinha agora com a articulação do cotovelo vamos manter o cotovelo na linha dos ombros girar dez para fora seis sete oito nove dez dez giros para dentro dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez show depois de dar uma soltadinha no corpo vamos embora para os exercícios preparados valendo agora é hora de começar o treino vamos lançar é isso aí vamos começar com o corrido estática 40 segundos bora lá levanta os joelhos é isso aí vamos acelerar tenta manter os braços sempre acompanhando o ritmo das pernas alternando qualquer dançada 40 segundos lembrando cada exercício que vamos ter 15 segundos para descansar junto ao novo foi mais dez segundos vamos jogar show segundo exercício posição de franja vamos fazer os climbers vocês tem mais dez segundos para dar aquela respirada e vamos acelerar montos na linha dos ombros em três dois um vai acelera isso não descansar muito padrão tem posição de franja tem um ritmo também constante das pernas a trucação é de bravo para dar mais 20 segundos e vamos para o próximo exercício bora 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 não 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 descansar não 5 segundos ae todo mundo de pé agora vamos para o afundo alternado com salto beleza aqui não consegui realizar o eixo atrás alternado sem salto podem começar em 3 2 1 foi 5 4 5 5 5 6 6 você vai passar bem o pé no outro mais ou menos 90 graus a perna da frente para a perna de trás sempre olhando para frente nunca para baixo mais 15 segundos perna da perna de trás perna da perna de esquentada e solta e solta um nessa 3 2 1 show próximo exercício um pouco galera vamos apoiar as duas mãos no sol realizar o salto para trás para frente e para cima 4 3 2 1 8 vamos suando tirou as mãos salto para frente volta para cima tentando tocar as mãos atrás da linha da cabeça foi agora começa a exercitar boa 40 segundos aí muito difícil 5 segundos na linha agora a gente vai para o abdominal todo mundo tem estado com a linha para cima braços e pernas estendidos os homens estão mais próximo da linha dos pés 10 3 8 1 vai pronto e volta solta 4 5 na subida inspira descendo flexionando o trombone mais 40 segundos mais 40 segundos direto a gente vai para mais uma abdominal a gente vai para mais uma abdominal e mais uma perna e mais uma perna o final 10 pontos no soco 3 2 3 1 show barriga para baixo agora a gente vai fazer a prancha escalando cada hora o joelho bem próximo da linha dos pés 5 segundinhos preparem e podem começar vai apertando os joelhos 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 sem moleza vamos continuando e é só a primeira volta 3 2 1 vamos juntos aperta agachamento com salto quem não conseguir realizar o salto pode fazer a inscrição nos cornozelos ok? 4 3 2 1 8 e só quem quiser começar realizando o salto viu que pesou demais continuar no restante do tempo só estivendo os cornozelos pode ir mais lentinho não parar durante os 40 segundos 1 1 2 2 mais 15 segundos 1 2 2 2 3 2 2 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 quase o fim na primeira etapa lá bora 15 5 4 3 2 1 bom todo mundo de pé já tá comendo não tem nada aqui ó vamos recomeçar na corrida estática com 11 e não já se estoura ali Vocês também, mas a gente não vai ficar, não. Vem. Oi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não pressionais, não é nada que o alto aqui faz aqui, não. É direto. Bora. Atenção agora. Isso. Se tiver difícil, eleva um pouco menos os joelhos, mas não para. E tem tempo quase não, galera. Tem tempo quase não. O que pede, é errado. Cinco segundos. Solta. E eu. Respira em fundo agora. Clique, solta. Posição de prática. Alterando as pernas. Arroquem-se. Aumente a base. Três, dois, um. E acelera. Bora lá. Foi. Agora, uma perna. Trazer um joelho bem. Próximo, um joelho bem. E a gente vai fazer uma coisa acelerada. Quando a brava, se não, não tem. Mais devagar, não tem isso. Foi. Vamos, 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 vamos. Diminuiu a velocidade, mais quente e não pararam. Cinco, quatro, três, dois, um. Adicional. Agora, uma pulpa alternativa. Um salto. Já é. Emère. Um, dois, e três. Sete minutos. Já me prepara, aí. Oito. Dez. Dois. 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Que suco. Vamos ver na cabeça. Se me saudar, vai para o corpo do cunho. Não adianta a palhação para trás. Esquerda... Esquerda... Foi! Então temos o corpo aqui agora. Em volta da pesquisa. Isso mesmo... Mais uma metade para a segunda volta. Vamos perto. Quatro. Agora três. Dois. Um. Jovem. Agora você precisa agendá-lo. Dois. Vamos lá. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá. Visto. Loca atrás a cabeça de cima. Dois. 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 Cinco segundos. Aê. Vem cá. Dois. Dois. Agora. Um. Os homens vão ter um pouco mais alto. Um. Três. Dois. Um. Acomem a alma com os pés agora. Todos os dentados espalhados. Braços e pernas. E limites. É. Jamais te farinhei. Três. Dois. Um. Bora, 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 bora. Pode ir faltando. Descubra. Descubra. Boa. Esquenso com os braços mais estendidos. Soltando lá. Subindo. Descendo. Mais 20 segundos. Depois a gente vai na prancha de escalador. Descubra. Bora. Descubra. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Barriga pra baixo. Vamos fazer a prancha agora. Trazendo os joelhos de cada vez. Prepare. Três. Três. Dois. Um. Vai. Podem começar. E nós estamos gravando aqui a segunda volta. E ainda teremos um exercício. Temos cinco. Isso. Um. E um alinhamento da coluna. E uma perna de cada vez. Vamo lá. Ainda faltam mais dois exercícios. Agachamento e tensões Mais um e um Bora Soco Vamos lá Quatro Três Dois Um Agachamento com salmos Depois tensão Posível Cinco Respeito Podem começar Vai Bora Você vai dar a minha barata Mantendo os braços e os exercícios A missão Junto com a missão Vamos lá Vamos ver Mais ritmos Estou vendo o peixe parado Isso Isso 10 segundos aqui Vai para as flexões Com palmas Solos Vamos 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 Um Vez Dois 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 Flexão de posse no solo Múltimo exercício da segunda volta Pé 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 Terceiro Málsica Preparados Respeito Foi Vamos lá galera Apenas com o seu dito E eu consegui mais fazer uma queda de seguida Após o erro, porque do lado é que a gente vai apoiar Mas a ideia é que não parar Se filmar um constante movimento Após os 40 segundos Glória a dia, 15 segundos Depois vamos de pé, mas não volto Volto 10 2 Bora, venceiro, venceiro Ae Última volta agora Pega Coração já está aqui Pela boca 5 segundos, corrida estática Relevando os joelhos na linha da cintura 3 2 1 Vai, bora Cileira Cileira Bora pênis, 2 2 Vamos de pé Foi Constância, constância Levantando bem a perna Bora, 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 bora 5 Mais 20 segundos Mais 20 segundos, galera Bora 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 Posição de prancha Posição de prancha, galera Vem para Vem para Vem para Vem para, vamos lá Bora Agora Já preparem 5 segundos 4 3 2 1 Bora Foi Conseguiu mais saltar, galera Passou Passou o recuo Sem sair do chão Com a perna de cada vez Isso Já o pezinho vem para trás Está no lugar Já aumenta a velocidade E vamos lá Mais 20 segundos Vamos, 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 vamos Isso aí Vai Vai 10 10 minutos Agora, porque todo mundo gosta Ae Foi Ambro 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 Respira aqui, ambro 5 5 Segundinhos Acelera Mais um final Bora Foi Pira as mãos e sobra O alto Falta em cima Com as mãos atrás Da cabeça Nessa altura aí Os chão de atrapa Todos olhados Correndo Agora é a hora de parar Ainda Vamos lá 15 segundos, galera Vamos, 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 vamos Isso 5 4 6 2 1 Legal 7 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 E 2 2 3 2 E não conseguimos a pele sentida, galera. Descubra os joelhos. Abraço e volto. Mais um, paz. É escondidos. E a gente vai para o escalador. Mais três exercícios só para fechar. Três. Dois. Um. Barriga para baixo. Posição de prancha. Os joelhos apoiados no sol. Eu sei que está todo mundo cansado. Mas ninguém vai desistir, não. Agora, cinco segundos. Três. Dois. Outro. Foi. Conseguiu mais acelerar? Com muito ritmo. Mas, claro, tem que trazer o joelho bem próximo ao talim. Com os joelhos. Muito cada vez. Se isso do quadril é lado, mais um pouquinho. Isso. Bora. Acorde no fim. ensinamos vamos, vamos, vamos ae todo o que a gente quer para fechar os agachamentos com o salto e as flexões explosivas mais 40 segundos e aí ele pega tudo que legal 4, 3, 2, 1 vai embaixo isso vamos partir para trás quem já não tiver conseguindo mais saltar só esquerver os dois tornozelos foi 20 segundos galera a gente fecha as flexões 2, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 mais um exercício uh olha lá olha lá 5 segundos preparem aí vamos lá 3, 2, 1 vai vai é o caso agora hein último exercício estou dando ao fim desse primeiro treino de carne hoje vamos lá mais 20 segundos mais 20 segundos não estou vendo nem parado aqui não né agora 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 10 segundos vamos para ele 3, 2, 1 5, 4, 1 3, 2, 1 é isso aí galera então é motivo para não treinar vamos estar aí cada dia dando um treino diferente de cardio flexões agachamentos treino para inferiores superiores cada dia um treino diferente chega aí galera todo mundo vamos finalizar a aula aqui então quem quer não temos sem desculpas distrito ou não distrito ou não calistenia pega isso aí tamo junto tudo 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 Obrigado.